A parada me chamou muito a atenção e hoje depois de olhar, eu troquei ideia com a galera e ainda mais conversando com você, Garioca, que é o da Comediante, o Bola, muito foda. O que aconteceu com o Will Smith no Oscar. As primeiras palavras do Denzel Washington pra ele, quando ele foi subir o Denzel Washington, que é um mentor, o Denzel Washington é muito foda. Ele falou pra ele, muito cuidado, porque no seu momento de maior glória, no seu momento, o diabo vem te pegar. Roubar teu brilho. E olha o que aconteceu. Urra, cara. E assim, mas assim, eu vejo a perfeição divina da parada. E agora é o seguinte, porque usa o nosso exemplo, o Will Smith é referência máxima, cara, do que é um cara extraordinário. do que é um ser humano fantástico. E esse malandro... Do que é um puta profissional. E esse malandro, sabe assim, se permitiu ser usado pelo divino pra nos ensinar uma lição muito foda. Muito foda, cara. Que qualquer um pode ser pego a qualquer momento. Se pegou o Will Smith, o que faz com nós? É isso aí. Na maior celebração... Cara, aonde no mundo, no mundo, num Oscar, numa festa, num áudio, a pessoa, sabe assim, se você pegar... E agora onde eu vou destrinchar essa parada é pra vocês, entender? E eu quero que você pegue a visão minha da parada pra dividir com a galera. Você vai ver agora a grandeza dos dois lados. De Deus e do Capetão Zica. É, é, porque aí... Nossa, mano, é um jogo... É, Boston Celtics e... E Golden State Warriors. Então, aqui a parada. Chris Rock fez uma piada... Com a Jada Pinkett Smith. Colocou o nome dela no Oscar. Promovendo a pessoa, falando dela, chamando o nome dela. Em nenhum momento ele fez uma piada com a doença. Ele nem sabia que ela tava doente. Fez uma piada com a pessoa, ainda falando dela. Tô falando de você no TicaricaCast aqui. Não, e comprou ela com a Demi Moore. Não, e uma coisa. Claro, claro. Comparou ela com a Demi Moore, não foi? Então, é, a Demi Moore que fez o dia de aula. Isso. Fez isso, fez a piada. A piada de mal gosto, a Jada Pinkett Smith é o exemplo máximo da mulher foda, zica pra caramba. Não gosta da parada? Silêncio. Silêncio, exatamente. Deixa o cara ficar com o dele. Isso aqui, ele fez uma piada. Pra grega. Porque a piada é pra gente levar a vida com leveza, cara. Pra gente poder, sabe? A piada, ela foi construída, os stand-ups, as coisas. Pra gente poder rir dos nossos problemas, entender, sabe? Levar a vida de uma maneira mais leve. E começar a lutar contra isso aí. Sabe? Então, assim, ó. Até na hipótese, ele falou disso, levantou um tópico. Agora as pessoas podem falar a respeito disso. Vamos usar do lado positivo das paradas. Perfeito, perfeito. Tudo isso. Se você não gostou, você tá ali em silêncio. Deixa que o cara fique com a parada dele. Ele tá seguindo o caminho dele, né, pai? Ele tá seguindo o caminho dele e o dela, perfeito. E aí, o cara, de repente, aquele momento de êxtase máximo, ele vê aquela situação. O cara levanta, sobe no palco. E dá uma porrada no cara. E depois, quando ele volta, aquele descontrole, que você vê que o cara tá... Aquele não é o Will Smith, cara. Você sabe que não é. E gritando, sabe, 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 keep my wife's name, might you fucking matter. Gritando e gritando. Você viu o rosto dele. Você vê que aquele não é o cara. Você vê que aquele não é o cara. E agora eu te mostro a genialidade do outro lado. Daqui do mal. Aí pega o cara e a galera falando sobre... Onde já se viu fazer piada com doença? Porra, cara, você faz com tudo, cara. É pra você levar a vida mais leve, divertida, engraçada. Isso não é pra te colocar lá pra baixo. É pra você aprender a lidar. É o humor, cara. O humor é essencial porque celebrar o sorriso no rosto é essencial pra manter o mal afastado, cara. Felicidade mantém o mal afastado. Aí o que o capitão fez de genialidade? Tira o sorriso da galera. Não pode fazer mais piada com nada. Então ele conseguiu tirar. Se leve super a sério. Sabe, tira a piada da parada. E ainda falei, ele está defendendo a família. Quem falou que ela precisa de defesa, cara? Você trouxe o patriarcado tudo de volta. O homem machão defendendo a mulher. Ela é a Jira Pinkett Smith. Ela se garante. Ela é zica. Onde que ela precisa de um cara pra defender ela? Então pôs a mulher de novo pra trás do cara. Olha a genialidade desse lado. Todo mundo ainda falando, é isso mesmo. Mexeu com a minha família. Caralho, cara. Aí o capitão aqui, nossa, olhando. Porque eu tiro o sorriso de todo mundo. Agora você não pode mais falar dos tópicos. Sabe? Isso é uma coisa pessoal que você lida pro seu crescimento. Porque vê como a gente era moleque. Mexia com nós. Você ia pra porrada na hora. Ia pra porrada. Claro. Você entende o lado? Os passos... Olha a genialidade do outro lado. Ele conseguiu o que ele queria. Atraiu, né? Ou não, sabe aqui desse lado? E aqui, agora, pega agora a grandeza, a beleza que eu vejo pra você do outro lado. Deus usou Will Smith pra nos ensinar a maior lição de todas. Orai e vigiai, mano. Qualquer um pode ser pego a qualquer hora. Com certeza. Pega o melhor que nós temos. Pra nos dar uma lição pra quem tá atento. Sabe? Lembra? Você quer amar sua família? Você quer cuidar da sua família? É assim que você cuida. É a história que eu tenho que viralizou que a do talarico vai mudar o mundo. É o negócio do cara que tem que proteger a mulher, tem que defender a mulher, tem que... Porra, mano. Ela se garante. Ela é um ser humano foda pra caralho, cara. É você que tem que respeitar a mina. E o respeito de homem por mulher é zero, cara. É zero. Hoje em dia é zero. É zero. É uma barbaridade absurda. Sabe assim? Ele põe assim. Então é tudo... Sabe isso aí? Qualquer coisa bate, agride. Então voltou de assim, ó. Eu sou dono da mulher. Puta absurda. Você não é dono dela, cara. É porra nenhuma. Ela... Voltamos àquele tópico. Ela pediu a ajuda dele? Não. Exato. Não pediu. E assim, uma coisa. Essa pessoa fala, mano, pelo amor de Deus. Não pediu. Ela não bateu nele e falou, vai lá. Vai me defender. Não, não pediu. Então você entendeu? Mas pegou a galera nesse tópico. Então assim, ó. Você tira o humor da parada. Você tira o sorriso da galera. Faz as pessoas se levarem super a sério. Cara, são palavras. 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 Eu deixo você falar e vou embora. Fala. Você pode falar o que você quiser. Ah, seu pai é um bosta. Filha da puta. Sua mãe é uma vagabunda. Seu filho é um bosta. Oh, uau. Uau. Valeu e você foda. Mostra da pessoa, mas não de mim. E eu resolvo como? Na porrada. Então a galera foi na onda. E eu falei, mano, é impossível. Só eu tô vendo essa fita. Mas então, você entende a grandeza dos... Mas assim, ó. Dos dois lados. E em nenhum momento aqui, você tá vendo assim, ó. Nós não estamos julgando ninguém. Não, não mesmo. Só estou apontando o que acontece. Sabe? Então assim, a gente precisa estar sempre atento pra viver essa vida. Aonde está a casca da banana? É exatamente isso. Pra você dar escorregado. Fica aí, a cast. E, põe. Tiga-raga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-t